Fala galera do Nono Ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Tiago Soares aqui. Hoje galera, aulinha de revisão sobre função, tudo bem? Vamos fazer uns exercícios aí de função do primeiro grau, ok? Bom, como vocês sabem, a minha webcam trava demais o meu notebook, né galera? Então o que eu vou fazer? Vou fechar a minha webcam e vou apresentar o trabalho para vocês, tá bom? São três exercícios bem tranquilos, só sobre problema, para a gente aprender a interpretar um problema de função do primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu fechar a minha imagem e começar a apresentar o trabalho para vocês. Assim que estiver apresentando, a gente já começa a matéria de hoje, tá? Então vamos lá, hein? Só um minutinho, galera, que está carregando. Bom, foi galera. Aqui para mim parece que está apresentando, tá? Então eu creio que vocês já devam estar acompanhando a minha tela aí, ok? Então, como eu falei, o tópico de hoje, função afim, você encontra isso lá no módulo 4, capítulo 10, página 108. E nós vamos começar aqui falando do primeiro exercício, deixa eu até tirar isso aqui, ó. Vamos falar do primeiro exercício, tá? E esse exercício aí é um probleminha de função do primeiro grau. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta ao longo do tempo, o ganho de massa muscular. E ela expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treino. Então o t é o tempo, tá? E o p é o peso. Sendo p0 o seu peso inicial e o t o tempo em dias. Então, galera, ele já falou pra gente que o p0 é o peso inicial. Ótimo. Aí ele fala, considere um atleta que antes do treinamento apresentava 55 quilos. E que necessita chegar ao peso de 60 quilos em um mês. Então, fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Então, galera, essa daí é bem simples e bem fácil pra gente começar, né? Então, vamos lá? Vamos cair pra dentro? Fazer esse exercíciozinho aí? Bem facinho? Então, aqui, ó. Deixa eu até mudar aqui, botar minha canetinha. Galera, ele fala pra gente... Deixa eu botar aqui, ó, de preto. Ele fala pra gente, né? Que a função é essa daqui, ó. P de T é igual a T0... Opa, desculpa. P0 mais, né? 1 e 90 vezes os dias. Ok? Ele fala pra gente que P0, ó. Vou até botar aqui do lado, ó. P0 é igual, tá? Ao peso inicial. Qual é o peso inicial? 55 quilos. E ele fala pra gente que o X é igual ao tempo. Qual é o tempo? 30 dias. Molhezinha. Agora é só caprichar nisso daí, tá? Então, tem aqui, ó, que o P de tempo vai ser, na verdade, o P de 30, não é verdade? E aí eu substituo, ó. Quem é o P0, que é o P inicial? 55. Então, bota lá, ó. Mais 1,9. Nem precisa botar o zero. Vezes 30. Olha aqui, molhezinha. Agora, galera, fazendo isso daí, você vai ter aqui, ó, que P de 30 vai ser igual a 55 mais 1,9 vezes 30 vai dar 5,7. E agora, se você somar isso daqui, 55 mais 5,7, 60,7. Aí, ó, esse daqui é o peso final do atleta, dentro de 30 dias. Tudo bem? Bem tranquilo essa questão, bem facinha, hein? Vamos para o exemplo 2. Um fazendeiro resolveu investir em uma colheitadeira para facilitar o serviço na plantação. Sabendo que o valor pago foi de 300 mil no ano da compra, é bastante comum que as máquinas desse porte percam o valor, tá? Ao decorrer dos anos. Supondo que a taxa de depreciação de uma máquina desse porte é de 22 mil reais por ano, devido ao seu constante, o uso, podemos afirmar que o valor da colheitadeira, eita, ao final de 7 anos, será de... Então, galera, olha só. Nós temos aqui uma função onde nós temos, tá? A colheitadeira, né? O valor de V em função do tempo. Então, eu tenho V de T, que é a minha função, tá? Em função do tempo. Ele fala para a gente que ela tem um preço fixo de 300 mil. Então, eu vou botar aqui, ó. 300 mil, tá? Só que ela vai perder, ó, depreciação, ela está perdendo valor. Ele fala para a gente. Então, menos os 22 mil reais. Isso daí, por ano. Então, ó, pelo tempo. Então, vamos determinar quanto ela custa? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho, de novo, ó, a venda, tá? Que é determinado pelo tempo. O tempo custa 300 mil menos o valor que eu paguei, né? Que é o... Menos o valor de depreciação, que é 22 mil vezes o tempo. A gente sabe quanto é o tempo, galera? Sim. Ele fala para a gente que o tempo é igual a 7 anos. Então, facinho, facinho. Vamos lá, no lugar do T, a gente bota o 7. Olha aqui, ó. 300 mil Opa! Menos, aqui, ó, 22 vezes o 7. Tudo bem? Então, a gente vai fazer aqui, galera. 22 vezes o 7 vai dar 154 mil. Então, eu tenho aqui, ó, 300 mil menos 154 mil. Opa! Agora, 300 mil menos 154 mil 146 mil. Olha lá, ó. Quando você volta aqui, alternativa C de casa. Vamos lá? Aqui. Beleza, galera? 146 mil. Muito fácil isso daí também, hein? Vamos para o exemplo 3? Olha o exemplo 3 aqui para a gente finalizar. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é em função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é de 4 reais e 60 centavos por quilômetro, rodado é 0,96 centavos, a distância percorrida pelo passageiro que pagou 19 reais para ir a uma casa, da casa ao shopping, é de... Então, galera, vamos organizar isso daí. Você tem aqui que o cara pagou 19 reais. você tem que o valor fixo, tá? É de 4 reais e 60 centavos. Desculpa. Mais o valor do quilômetro rodado. Então, é 0,96 vezes a distância, né? Olha lá. Então, agora ficou fácil demais para resolver isso daí, galera. Por quê? Você não quer determinar a distância? Basta fazer essa equaçãozinha aqui, ó. Passe esse 4,60 para o outro lado, né? Então, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 19 menos 4,60 igual 0,96 vezes a distância. Então, ó. 19 menos 4,6 vai dar 14,4, né? Você tem aqui, ó. 14,4 igual deixa aqui a distância porque esse 0,96 ele passa dividindo. Pronto. Só dando uma organizada, distância vai ser igual 14,4 dividido por 0,96 15 quilômetros rodados. Beleza? Bem tranquilo bem facinho para vocês capricharem, ok? Então, galera mais uma aulinha aí, ó finalizada com sucesso, tá? É... Aulinha de revisão para a gente aprender a fazer uns exercícios aí sobre o função, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ligar meu webcam e despedir dos senhores e senhoras. Pronto, galera. Bom, mais uma aulinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Tô aqui cheio de saudade, doido para encontrá-los de novo na sala de aula, tá bom? Ó, grande beijo, galera. Grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui, hein? Tchau. Tchau.